Na angústia desta vida Eita glória, quando vem a tempestade Jesus é nosso melhor amigo em tudo, né? Bom dia povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua família Bom dia meu amor Bom dia meu amor Deixa eu perguntar pra você uma coisa aqui É, gente, gente Você acha melhor lhe chamar de meu amor, minha pretinha, minha neguinha ou negra? Minha neguinha, meu amor, minha negra, tudo Hoje nós estamos felizes, né pastor? Ontem nós tivemos um encontro de casais, foi uma bênção Muitas brincadeiras, muito sorriso, né? Mas a palavra foi ensinada, né? Aquilo que Deus nos ensina pra falarmos para os irmãos, nós falamos, né amor? É verdade Nós falamos, isso é maravilhoso, né? Algo tremendo, irmãos Queridos amados, hoje nós vamos falar sobre união, unidade, ser único, unido, todos em um Nós somos o corpo de Cristo Somos um só corpo Assim como essa mão, os dedos, nenhum são iguais, nenhum são do mesmo tamanho, mas unidos servem pra pegar, pra fazer, pra trabalhar, pra tudo É, que Deus abençoe a todos nesse dia, viu? Pastor, se enfogou, mas hoje é um dia mais que abençoado Que Deus abençoe cada um que já estão conosco Cada um que vão assistir posteriormente Você que está aí amanheceu o dia já Mas primeiramente agradeça a Deus por tudo Porque em tudo a gente tem que dar glória E eu estou muito, muito, muito feliz hoje É, pastor Glória a Deus, verdade Hoje é um dia muito especial pra nós Porque hoje é o aniversário do pastor Gabriel É, o aniversário do meu Do nosso bebê Da minha bênção Hoje o pastor Presente de Deus na minha vida Que Deus possa cada dia mais Permanecer na vida dele Que todo dia ele possa ser fortalecido Que ele permaneça sendo esse servo do nosso Senhor Jesus Cristo É hoje, 15 de fevereiro O pastor Gabriel está completando 23 anos de vida Pra glória de Deus E Deus abençoe e multiplique mais e mais Desde menino na presença de Deus E ele permaneça em nome de Jesus Nós queremos parabenizar Gabriel Pelo servo de Deus que ele é Pelo filho Pelo pai, pelo esposo, pelo filho, pelo amigo, pelo irmão em Cristo Um jovem que Graças a Deus decidiu-se por Jesus Cristo Muito novo ainda Com 9 anos E hoje está fazendo 23 E serve a Deus com tanto amor no coração Que bom Eu agradeço Jesus Te amo, meu filho Que Deus abençoe grandemente Que o Senhor possa permanecer cada dia mais Lhe brindando, revestindo Que você permaneça sendo esse filho Esse servo amado Que você é Te amo Nós esquecemos Nós nem lembravamos que era aniversário dele Assim, pelo menos quando eu escolhi o tema aqui Que vai falando sobre unidade Gabriel faz parte dessa unidade da pão da vida De irmãos e irmãs que marcham no mesmo caminho Que buscam Deus Da maneira que Deus ama ser buscado Aleluia Parabéns para o pastor Gabriel Buckley Nosso filhinho Muito bem Vamos falar sobre unidade Sobre encorajamento Sobre união Veja o que é unidade Quando Moisés Saiu do Egito Liderando o povo de Deus Ele precisava de alguém unido a ele Concorda? Isso Tinha que ter alguém unido a ele E quem foi que Deus escolheu Para suceder Moisés? Josué Por quê? Porque era o mais unido a ele A escolha não foi de Moisés Talvez Moisés até tivesse no seu coração A vontade que ele fosse seu sucessor Mas foi Deus que escolheu E esses homens Eles foram homens que Falaram muito de encorajamento Né? De buscar a Deus em unidade Serem fortes Juntos Olha aqui Deuteronômio 31.6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fique apavorado Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonar Você está vendo que aqui está no plural Sejam fortes É para todos Para unidade É para coletividade Não apavorem Não apavorem-se Né? Olha aqui Josué capítulo 1 Versículo 9 Que é que diz Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde você andar Aleluia Glória a Deus Nós sabemos amados irmãos Que uma pessoa que encoraja Os filhos de Deus A caminharem na presença do Senhor Essa pessoa Ela presta um grande serviço É verdade É Às vezes você nem sabe Você Dá uma palavra A uma pessoa Aquela pessoa Às vezes por dentro Ela até nem expressa Através da sua expressão facial Nem na sua expressão verbal Através das suas palavras A situação que ela está vivendo Naquele momento E você às vezes Sem saber Dá uma palavra para ela Que vai ajudar tanto ela Tipo Deus está no controle Não tenha medo não Deus vai resolver Vamos orar Deus vai dar vitória Tipo essas palavras assim Que são palavras Que vão incentivar as pessoas Não espere a Deus Espere em Deus Deus vai fazer É Eu me lembro de muitas vezes Eu Um pouco preocupado Com as situações E minha esposa De amor Deus nunca te abandonou Deus nunca Deixou você desamparado Não é agora Que ele vai desamparar E isso me fazia Esperar em Deus E ter a certeza Da providência de Deus Como era importante isso Olha o Salmo 27 Versículo 14 Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Essa palavra Ela é uma palavra Irmãos Que você pode dar Para qualquer pessoa Que está passando Pelo processo Processo de aflições Né Você sabe que Há momentos na vida Que a sua palavra Quando você usa A sua boca Com o poder Da palavra De Deus Vai ajudar Tantas pessoas Que naquele momento O amor Vai fortalecer Que você nem sabe Às vezes você falou De uma maneira Tão natural Né Porque já é Já é costume Do crente Usar a palavra De Deus Para incentivar As pessoas Você fala Daquela maneira Tão natural Mas você não sabe O efeito Que aquilo vai trazer Verdade É assim ou não é? É sim Por isso que Eu gosto sempre De dar uma palavra De otimismo De fé De esperança Porque eu também Amo receber Né Quando as pessoas Dizem não Deus vai chegar junto Né Deus proverá Deus não vai Te desamparar Deus não vai Deixar acontecer Você Porque o ser humano Ele é dado Num momento difícil Amor Imaginar o pior A gente sempre Imagina o pior Basta um filho nosso Demorar Chegar em casa A gente já fica Desesperado O mundo violento Como está Todo mundo Fica pensando Em algo pior Alguém Vem de viagem Você veja bem Que quando alguém Sai para viajar O que é que você diz? Quando chegar lá Me ligue Né? Me ligue As vezes As vezes quando a pessoa Vai para uma viagem Longa Como o pastor Henrique Jorge Foi com a pastora Aparecida de carro Para São Paulo Demoraram três dias Dormiram dois dias Na estrada Eu dizia Pastor Henrique Eu estava em oração Estava pedindo a Deus Para viajar E ser abençoado E foi realmente Onde o senhor Chegar para dormir Me liga Me fale Aí ele mandava os vídeos Aqui na casa da irmã Fulano Sempre procurava Uma irmã Da Pão da Vida Distância Naquela região Então essas preocupações Elas surgem Mas quando nós estamos Em união Estamos em oração Nós vamos vencer Esses obstáculos E hoje nós queremos Orar pelas pessoas Que estão com medo Tem muita gente com medo É medo de tudo É medo da incerteza Do futuro É medo do desemprego É medo de faltar Alimentação É medo de faltar O suprimento Né? É medo do futuro Dos filhos Quantas mães Não estão aí Preocupadas Com os filhos Porque estão Só Deus sabe Como é que fica O coração delas Essas mulheres Preocupadas Orando Clamando Pedindo a Deus Pelos seus filhos Quantas esposas Não estão preocupadas Porque o marido Está desempregado Porque o marido Vive nos vícios E meus irmãos Tem muita luta Nós vamos orar Para o Deus Que acalma As tempestades O Deus Que prega A unidade Vamos nos unir Em oração E orarmos Ah, paizinho Nós sabemos Nós temos a certeza Pai Que sem a tua presença Nada nós somos Nem nada nós podemos fazer Por isso que nós estamos aqui Pedindo pela tua provisão Pela tua providência Pela tua presença Na vida dos teus filhos Na vida dos teus filhos Na vida dos teus filhos e filhas Acalma agora os corações Pai Entra Senhor Com teu poder Desmanchando Deus Os laços Que estão sobre as famílias Desmanchando Pai querido Deus amado Tudo aquilo de ruim Que tem atrapalhado A vida dos teus filhos E filhas Pai Nós clamamos Nós pedimos Nós estamos orando E pedindo Pai Que o Senhor Olhe para nós Com olhar misericordioso Sim, Senhor Que o Senhor Traga a tua santa proteção Determina teus anjos Que se acampem Ao redor das nossas casas Que nos livrem De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Do homem sanguinolento Do homem mau Oh Deus Deus Quantas mães Estão aí chorando Preocupadas Aflitas Nós queremos orar Por essas famílias Por essas mães Senhor Pelos pais Queremos orar Pedindo porta De emprego aberta Abre, Senhor Quantos filhos E filhas Estão aí pensando Deus O que será Das nossas vidas Não estamos vendendo nada O comércio Está ruim Está parado Outros estão pensando Como será O nosso futuro E nós entregamos Em tuas mãos O futuro Dos teus filhos E filhas Oh Pai querido Deus amado Abençoa Teus filhinhos E tuas filhinhos Abençoa Senhor Abençoa Senhor Protege Cega os olhos Dos inimigos Não deixa que os filhos Senhor Sejam prejudicados Que as tuas filhas Derramem lágrimas Porque tu és Porque tu és o Deus Poderoso Que está sobre toda a terra E nós pedimos E nós pedimos Em nome de Jesus Em teu nome A tua provisão A tua providência A tua presença O teu olhar misericordioso A tua bondade Deus Estendida Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Cuida Pais Cuida Poderosamente Traz de volta O marido Que deixou a casa Que deixou os filhos Sentindo falta Do pai Que deixou a esposa Sentindo falta Do marido Os filhos Que deixaram a casa Deixou suas mães Com o coração Na mão Deus Tu és Deus Que pode Por isso Que nós clamamos Porque tu Senhor Tem o poder Para resolver Porque não é Impossível Para o Senhor E estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Cristo No poder Do sangue Do teu cordeiro Imaculado Faz o milagre Deus Faz voltar A casa Faz voltar A paz Acaba Com as contendas Na família Desmancha Os laços Do divórcio Da separação Pai Pai Santo Tu és Santo Por isso Nós pedimos A tua provisão E a tua providência Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que mantêm A tua obra Que levam A tua palavra 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 Que alimenta Os moradores De rua Famílias carentes Crianças Carentes Abençoa os Deus E os recompensa No poderoso Nome de Jesus Cristo Abençoa-se E atende As orações Daqueles que tem Votos e propósitos Com esta obra E todos que amam E oram por ela É o que nós Te pedimos No nome de Jesus Amém 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 povo de Deus Amém Glória a Deus Beijo Deus pregada Amém 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 Obrigado.